Fala galera, eu sou o Paulo Daniel da Pod Marketing Inteligente, eu faço parte do grupo Jeb, o grupo de empreendedores de Botucatu. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, o cenário é diferente, nós estamos visitando o Inova Bra, que é o co-working do Bradesco aqui em São Paulo, fica na Avenida Paulista. E a dica que eu venho dar pra vocês no Minuto Empreendedor de hoje é a seguinte, oxigene suas ideias. Isso mesmo, oxigene suas ideias. Procure sempre visitar lugares onde as ideias são à frente do seu tempo. Procure sempre visitar lugares onde você possa oxigenar as suas ideias, pra que você possa destravar a sua criatividade. Reúna pessoas comungam do mesmo pensamento que você, pessoas que possam dividir essas loucuras com você, pra que você possa sempre trazer novidades e estar posicionado à frente do tempo do seu mercado. Ok? Meu nome é Paulo Daniel, eu sou da Pod Marketing Inteligente, hoje a gente está aqui em São Paulo, no Inova Bra, o Instituto, o co-working da Bradesco em São Paulo, beleza? Um abraço a todos, até a próxima Minuto Empreendedor. Valeu, galera!